A queda da Red Bull estaria, sim, relacionada a uma modificação nos freios, no sistema de freios, melhor dizendo, que tem a ver com aquela modificação do regulamento da frenagem assimétrica, que já comentamos aqui no canal, inclusive. Vamos falar sobre isso agora para você entender qual é a possibilidade que está sendo colocada agora pela mídia. Camisetas excepcionais, moletons, polo, lá na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, 100% algodão, qualidade muito boa, você não perde por comprar. Cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis e você tem também jogos e gift cards na Instant Game, os melhores jogos, os preços lá também, para Xbox, Playstation, PC, o link está na descrição, assim como links da Amazon. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, estou de volta à minha casa, pois bem, voltei de viagem e agora já gravando o primeiro vídeo, eu estou gravando esse vídeo no dia 15, já início da noite, então vai sair um pouquinho atrasado, de qualquer forma, é um vídeo importante, porque de acordo com o Jake Nichol, que você confere aí na descrição, a matéria-fonte sempre está na descrição para vocês conferirem, nós temos um norte do que aconteceu com a Red Bull para ela perder tanto desempenho e hoje não ser mais a equipe que domina a categoria, saiu de um início de temporada avassalador para um momento agora em que não vence a quatro corridas e está vendo claramente Mercedes e McLaren tomarem o protagonismo. Vamos pelo seguinte, o que a matéria do Jake está falando aqui para a gente? Basicamente, há uma relação direta entre a mudança da frenagem assimétrica que foi feita no regulamento, conforme já citamos aqui no canal e também o Thiago do Fórmula 1 falou no canal dele e aqui no Ressaca, existe uma correlação entre isso e o desempenho da Red Bull. Qual seria essa brincadeira então? Falando de forma mais direta, indo direto aqui para a mudança de regulamento, toda e qualquer coisa que seja feita, sistema, mecanismo que possa produzir de forma sistemática ou intencional torques de frenagem assimétricos em um determinado eixo está proibido com a nova regra atualizada. Então você não pode ter nada que dê a um eixo um torque de frenagem assimétrico que funcione de forma intencional, sistemática, enfim, não pode ter. De acordo com fontes lá do Jake, do Racing News e tudo mais, lembrando, trate isso como rumor, gente. Eu tenho essa responsabilidade com vocês, nós sabemos que a Fórmula 1 é um esporte de muita especulação porque muita coisa é escondida do público, o que é óbvio pela competição, mas aqui então é um rumor, pode ser verdade ou pode não ser, está falando que a Red Bull montava uma válvula inercial ou um interruptor inercial, dependendo de como você conhece aí na sua região, na seção do sistema de freios na parte traseira. Ou seja, existia esse sistema ali e fazia parte da solução, por exemplo, para o sistema de freio eletrônico. Na prática, a válvula com conexão em T recebia uma única pressão hidráulica direcionada ao eixo traseiro pelo freio eletrônico, mas que podia ser direcionada precisamente com maior pressão para a esquerda ou a direita do eixo traseiro, dependendo da direção em que o carro estava fazendo uma curva. Isso é muito importante. Nós estamos falando de um sistema que conseguia identificar para onde o carro está fazendo a curva e com isso ele modificava essa pressão. Qual que é o impacto disso na prática? Essa válvula ou interruptor não faz parte dos componentes fornecidos pela Brembo, por exemplo. Então a Brembo sai de jogada aqui e fica somente Red Bull. Ela não modifica as características básicas no que diz respeito à segurança também. Isso precisa ser de... Essa válvula só tem sua função quando o carro se aproxima da fase de entrada nas curvas, porque é aí que ele consegue direcionar melhor a sua pressão. Então quando o carro está em linha reta não tem por que ele direcionar, porque fica idêntica a essa pressão entre direita e esquerda. E as vantagens que esse sistema poderia proporcionar a Red Bull estão principalmente no manuseio do carro. A precisão nas curvas se torna muito melhor e o understeer desaparece, ou seja, o carro fica muito mais na mão. Se o carro antes estava nervoso, você deixa um carro agora muito mais na mão, nas frenagens e consequentemente no apex e saídas de curva. E aí você impacta uma série de outros fatores também. Temperatura de freio, desgaste de pneu, enfim, você tem uma série de fatores que são afetados se você tem uma frenagem muito melhor. E curiosamente, essas são características que o RB20 vem perdendo. Quando eu digo características que vem perdendo, significa que ele se portava dessa maneira muito bem nas frenagens e foi perdendo esse poder, essa característica positiva ao longo do tempo. Principalmente quando nós vemos aquela diretiva que foi atualizada, que eu falei pra vocês agora há pouco. Diretiva não, né? A regra não foi uma diretiva. No início da temporada, esse sistema era legal, justamente por causa desse regulamento que não estava atualizado. A partir do momento em que foi atualizado, o sistema passa a ser ilegal e aí iria mais uma vez de acordo com as notícias que saíram lá atrás que uma equipe sim estava usando e essa equipe poderia ser a Red Bull. Então as peças se encaixam nesse quebra-cabeça. Lembrando, é rumor, nós não podemos cravar que é isso. Mas as peças pelo menos fazem sentido nessa matéria que está aí na descrição. Então a dinâmica do carro foi alterada e consequentemente você vê que os pilotos têm sofrido mais e não estão conseguindo ter o carro tão na mão, principalmente nas frenagens. É como se o piloto tivesse perdido a confiança no carro. Antes ele conseguia fazer de um jeito, agora não consegue mais. Então esse diálogo que existia entre a configuração ali de frente e traseira, não existem mais. É um quebra-cabeça para a Red Bull, para os seus engenheiros, porque agora eles vão ter que desenvolver uma outra solução para deixar o carro da forma que ele estava no início da temporada. É claro que precisamos dar os devidos créditos às rivais. McLaren e Mercedes melhoraram muito. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser banalizado ou rebaixado. Estamos falando especificamente de Red Bull, ok? Estamos falando especificamente de um rumor de que aquela mudança no regulamento afetou diretamente esse sistema que a Red Bull estava utilizando e por isso a Red Bull está tendo um pouco mais de dificuldades nas frenagens, o que impacta o tempo de volta, o desgaste, conforme citei para vocês. Enfim, todo o ecossistema do carro, tudo aquilo que você precisa num qualifying, numa corrida, e isso teria ajudado, sido um dos fatores que contribuíram para a temporada ficar mais interessante. O crescimento de McLaren e Mercedes são os outros fatores também e muito possivelmente mais impactantes do que esse do sistema da Red Bull. Se esse sistema realmente existia e foi retirado e é isso que estamos vendo, a performance caindo e tudo mais, então a FIA só não quis jogar para todo mundo que tinha alguém usando esse sistema, até porque estava legal no início do ano, a Red Bull não estava ilegal, ela estava legal, ela estava dentro das regras. Mas se não foi isso, em algum momento vai surgir sim alguém falando o que aconteceu com a Red Bull para ela perder tanta performance assim e existe já uma conversa do Pierre Roachet, que tem uma matéria do Auto Motor & Sport, uma entrevista dele, em que ele fala de várias coisas e uma delas é um problema relacionado a Max Verstappen. Eu vou tirar para falar isso num outro vídeo, porque é um assunto também que a gente vai desenvolver um pouco mais em cima da fala do Pierre Roachet, ok? Então para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer outro. Eu não gosto de vídeos que ficam passando muito daquele padrão que a gente já tem aqui no canal. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Agora que eu cheguei em casa, as postagens devem ficar mais arrumadinhas aí, normalizadas como vocês já estão acostumados. Me fala a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e Abouta Ginger! Um grande abraço, valeu eMO! Um grande abraço, valeu eließen! Um grande abraço e nos comentários estão novos. Tchau, tchau! Um grande abraço, tchau! Um grande abraço, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.